Quando ela cai no sofá, um sofá away Uma peça na cabeça, eu sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro pelo avesso Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora me esqueço Que não eu, que não eu Eu recomendo jantar só pra nós dois Se não tem nada a ver coisa, por que não eu Você tá nessa rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada digo por que não Por que não eu, ah, por que não eu Por que não eu, ah, por que não eu Por que não, ah, por que não eu Por que não eu, ah, por que não eu